É exatamente por isso que eu convoquei, só para a gente poder iniciar o carro. Som, áudio. Podemos começar? Podemos começar? Não? Não pode? Não, não pode? Podemos começar e falar um pouquinho com vocês sobre Big Data. Na verdade, um pouquinho mais sobre o Social Big Data. Vamos explicar para vocês o que isso significa, como que se trabalha com isso. Eu e a Tati trouxemos alguma coisa em slides para a gente começar esse papo. E o Marco vai interrompendo e tem algumas coisas que ele vai incrementar durante a conversa também. A ideia é fazer bem em forma de bate-papo mesmo, a gente não tem uma ordem ou uma estrutura muito pronta para isso. Então, fiquem à vontade também, o que vocês quiserem, levantem a mão aí, a gente vai parando e falando, tá? A gente tem bastante tempo para conversar e falar sobre isso. A minha ideia inicial, eu trouxe para vocês alguns slides só para significar o que é o tal do Big Data, tá? Então, o que ele significa, de onde que veio esse conceito, como que ele funciona. Obviamente que eu não vou ser muito teórico ou ficar dando muita volta para falar sobre isso. Eu vou ser bem prático de casos reais, tá? Então, eu tenho uma sequência de slides que vai falar sobre isso. Uma coisa importante, para começar falando disso, é que o conceito de Big Data, ele vem de uma estrutura de que, primeiro, uma evolução tecnológica muito grande e, segundo, uma capacidade de processamento de dados maior, tá? O que acontece é que os caras entenderam, ou a economia entendeu, que eu podia, de alguma forma, hackear isso, né? Ou seja, se eu conseguir pegar o que eu tenho de inovação tecnológica e o que eu tenho de capacidade de processamento e colocar um, hackear esse momento, eu consigo fazer com um tratamento ou entendimento desses dados todos que estão na internet disponíveis o tempo todo. Para exemplificar melhor, logo que apareceu que o Google comprou o Waze, tá? Muita gente se pergunta, mas por que que o Google gastou um bilhão na compra de um software? Com a capacidade de produção de software que eles têm dentro de casa, o que que faz uma empresa ir lá e gastar um bilhão na compra de um software? Por que que eles fazem uma coisa dessa, né? Imagina, o Google pode produzir um software desses em 30 dias. Talvez mais rápido, né? A capacidade de desenvolvimento e produção de um software hoje é muito rápido. Então, o que que faz o Google ir lá e pagar um bilhão por uma empresa de software? O que que tem de mais o Waze? E eu vou levar para a gente raciocinar junto com isso até o final, tá? Tá? Vamos ver se vai, meu slide passa aí. Pronto. Acontece que toda a mensagem, todo tipo de dado, ele tem uma transformação que acontece. Quando a gente cria qualquer informação, quando a gente cria qualquer mensagem ou qualquer forma de formato, quando a gente faz um post no Facebook, quando a gente cria um vídeo, quando a gente cria um áudio, tudo que a gente está fazendo é uma propriedade nossa. Quando a gente coloca isso dentro de um ambiente como a internet, público, ele sofre uma transformação. Porque o que acontece com aquele dado, ele recebe uma parte do dado que é o teu dado particular e ele tem uma interpretação e transformação pública, tá? Quando ele sofre essa transformação, tem duas possibilidades. Primeiro, pode aumentar a capacidade de disseminação e viralização desse teu dado, dessa tua informação, através de um like, de um compartilhar de uma informação que você está colocando em algum lugar, tá? E a outra possibilidade é que aquela informação não se amplifique, tá? Então, o que acontece? Se a gente tivesse uma possibilidade de pegar aquele momento de transformação, aquele dado e hackear ele, a gente teria como fazer com que os dados interpretar cada dado que está sendo colocado ali dentro de uma informação e entender o que aquilo significa, tá? Isso que eu estou falando significa um negócio que chama ciência de dados, tá? Então, a ciência de dados, ela significa tu pegar todos os dados desorganizados e começar a organizar isso, tá? Isso vai gerar no final um significado, tá? Eu participei de um projeto muito bacana, eu participei das duas campanhas do Obama, tá? Em 2008 e em 2012, onde a gente fez exatamente isso, tá? A gente montou uma central, estruturou uma central de inteligência, com uma capacidade de coleta de dados absurda para organização e informação de insights, tá? Lá era um projeto chamado The Cave e dentro do The Cave tinha uma estrutura de pessoas que ficavam o tempo todo coletando dados e reorganizando esses dados para análise. A galera ficava lá dentro de uma estrutura fechada, coletando e organizando dados, coletando e organizando dados, tá? Em grande quantidade, em grande escala, tá? A partir daí, tu tem capacidade de fazer previsões, interpretar dados, análises, que vão servir tanto para insights de comunicação, mercado, previsão de tendências, tudo isso tu pode fazer pela coleta e organização de dados, tá? O que tem de diferente disso de um BI, né? Porque a gente está acostumado a ver informações e análises de marca, certo? Quando a gente faz uma análise em forma de comunicação, por exemplo, eu vou lá, olho a marca e digo, quantos likes a minha marca teve? O que acontece de diferente é que o Big Data, ele desconsidera o elemento marca e permite que tu pegue o todo. E quando tu pega o todo, tu pega o insight além da tua marca. Quando tu faz isso, o que acontece é que tu abre teu horizonte, obviamente, porque tu para de olhar para um território restrito e passa a olhar para um território muito mais amplo que isso, tá? E a ciência de dados, ela tem essa característica. Então, desconsidera um elemento, para de ter o vício da marca presa, tira o teu vício e olha para tudo. Organiza tudo e vê o que aquilo lá vai te gerar de informação. Quando eu falo informação, a gente tem um grande e mau costume de entender a informação. Pelo seguinte, peguem cinco jornais que saíram hoje aqui em São Paulo. Cinco jornais com o resultado do jogo de futebol, o mesmo jogo de futebol de ontem. Vocês vão ler cinco informações diferentes. O que que se repete? Os dados. Como assim? Os dados de quanto foi o jogo, quantas faltas, quantas bolas na trave, quantos pênaltis. Isso sempre se repete. Ou seja, o dado puro, organizado, ele vai se repetir em volumes. E a informação é alguém que leu aquele dado e interpretou. Se a gente pegar a informação já tratada, a gente tem o costume de fazer uma leitura errada. E uma segunda interpretação de uma informação já tratada. Então o ideal da ciência de dados é que tu pegue o dado o quanto mais puro possível. Todo dado, ele tem uma possibilidade de transformação, na verdade uma característica de transformação. Que o dado, ele... Primeira coisa que eu acabei de falar pra você. Se eu junto os dados, ele vira uma informação. Tá? Logo depois de virar uma informação, se eu junto isso num banco de dados, vira conhecimento. A pessoa que tem o banco de dados melhor organizado, ele passa a ter mais sabedoria que os outros. E o Marco vai contribuir com esse mesmo análise depois quando ele falar do produto dele. Porque ele criou um produto que ele tem uma capacidade enorme de organização de informação que vira conhecimento. E ele começou a ter um poder competitivo quanto a isso. Mas o que importa é, se eu tiver os dados organizados, eu passo a construir uma cadeia de conhecimento e passo a ter uma vantagem competitiva. E isso é cíclico, fica se repetindo constantemente. Onde está a complexidade desse negócio quando a gente pensa em Big Data? A complexidade desse negócio são três características. Primeiro, a variedade de dados que a gente tem pra isso. Ou seja, são muitos formatos, é texto, é vídeo, é tudo que a gente imaginar de formato disponível na internet. Segundo é o volume, porque o volume é absurdo de dados que a gente tem disponível. E o terceiro lugar é a velocidade. Porque as coisas podem ser uma publicação de um ano atrás, que vocês estão pesquisando, cinco anos atrás, porque vocês têm um banco de dados sem limite, até uma informação que foi publicada nesse momento, agora, no Campus Party. O que isso significa? Que essa complexidade de administrar, e na verdade esses dados, falando em complexidade, volume e velocidade, é o conceito de Big Data. Isso é Big Data, tá? É só, ele não é nada mais do que dados em grande volume, velocidade, tá? Volume, velocidade e variedade. São as três coisas que formam o Big Data. Hoje tem uma série de áreas de monitoramento, as marcas estão fazendo isso, os governos estão fazendo isso, coletando dados e organizando, tá? E o que eles fazem com isso? Eles pegam todos esses dados organizados e começam a fazer análises. Então eles começam a cruzar esses dados e aí eles começam a ter cruzamento de dados para ver o que as pessoas estão falando mais, quais são os assuntos que estão sendo mais citados e eles ficam organizando isso, seja por assunto ou por grupo de pessoas. O que as pessoas daquele grupo estão falando mais, como que estão falando. Então, na verdade, quando tu tem softwares para ficar organizando e tratando esses dados, tu começa a ter uma capacidade de análise muito grande. Eu trouxe um parênteses aqui, que eu acho legal a gente falar, porque está se falando muito em invasão de privacidade. Falando que em 2013, a INSEA, o governo, estão invadindo a privacidade das pessoas, tá? O presidente, o Obama foi para a TV, fazem duas semanas, e falou o seguinte, eu não sei se vocês já perceberam, mas todas as marcas fazem o que o governo faz. e estão trabalhando para o que as pessoas estão fazendo. E tudo o que vocês estão publicando lá na internet é público. Vocês deram um ok num software validando isso. Então, na verdade, eu não estou fazendo nada de legal. Eu simplesmente estou indo lá e coletando dados que vocês estão colocando espontaneamente, de forma pública, dentro de um grande banco de dados que é a internet. E todas as marcas estão fazendo a mesma coisa para gerar insights e gerar comunicação a partir disso. Ele falou isso diretamente num discurso dele na semana passada. Então, ele não está lá lendo os e-mails das criancinhas nos colégios. Ele não está indo lá nas escolas vendo o que as pessoas estão fazendo. Ele coleta tudo o que é público. Ele não está indo no sistema privado das pessoas, tá? Sobre o que eu estou falando, leiam o contrato que vocês deram a CEPT lá no Twitter, no Google, no Gmail, em tudo que vocês concordaram, porque vocês concordaram que os dados não são de vocês. São de uma empresa que vocês estão usando o serviço dela de forma gratuita. E, na verdade, vocês estão pagando esse serviço através dos dados que vocês colocam lá dentro. Por isso que se fala que o Big Data, como eu tenho dados para pesquisa disponível em todo lugar, eu começo a fazer análises e ele vai me ajudar no marketing, ele vai me ajudar em tudo que é coisa. Vai me ajudar a gerar novos produtos, coleto, organizo, vou ver que novo produto eu posso gerar. Que produto eu posso gerar a partir de uma nova análise, de um novo dado, de uma nova informação disponível. Todas as pessoas estão pedindo um produto para a localização dentro da cidade de São Paulo. O que vai acontecer? Eu pego todos os dados disponíveis e gero um produto para essas pessoas. Então, é fácil eu pegar a partir de uma análise e começar a construir produtos. E, na verdade, perdão, o que o Google fez quando ele comprou o Waze, e para completar a minha parte, foi ele simplesmente disse o seguinte, eu tenho um banco de dados de 47... A rua que ele anda, eu sei onde ele mora, eu sei onde ele se desloca todo dia, eu sei como ele se comporta no trânsito, eu sei a que velocidade ele anda, eu sei de que trecho a que trecho ele anda. Eu vou simplesmente pegar todos esses dados, organizar e começar a ofertar produtos para ele, enquanto ele está em deslocamento, que é um momento de muito fluxo das pessoas. Então, o que eles estão fazendo é exatamente isso. Um bilhão não é pelo sistema, não é pelo software, ele pagou um bilhão pelos dados. E, quando a gente começa a olhar para isso, olha o valor do Big Data, e olha o valor do Social por trás disso. A minha parte é só essa. E aí, como é um debate, eu passo para a Tati agora, que ela continua. E a gente vai, volto depois para a gente com perguntas, e a gente vai falando. Oi. Continuando a... Continuando a conversa do Capra, a gente, hoje, acabou de... O Google acabou de comprar o DeepMind, que é de inteligência artificial. Então, cada hora, a gente está indo para o... Está caminhando cada vez mais para entender o nosso ser quantificado. Estratificado, né? Eu trouxe a minha apresentação, mas não está... Ah, tá, peraí. Então, primeiro, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Os Estados Unidos, hoje, investe quase 50 bi só em... Para entender o que é o dado, e depois para estratificar os dados. Enquanto a nossa inteligência brasileira não está, tem muito pouco dos nossos dados sendo extraídos. E aqui são dois momentos que o Capra falou muito bem em relação à invasão de privacidade. A gente teve um momento aí da Guerra Fria, onde se tinha uma invasão presente. Hoje, através de todos os sistemas de monitoramento, realmente, nós vivemos na nossa realidade altamente Big Brother, onde tudo está sendo monitorado, tudo está sendo traqueado. E isso é tanto para o bem como para o mal. Então, a gente tem aí a marketing usando para insights de consumo. E também a gente tem para poder entender movimentos de população, entender como cada vez mais o nosso poder de mobilização está se transformando. Aqui, a gente está justamente mostrando como os dados de Big Data estão sendo analisados. E o processo todo de análise precisa... O cientista de dados, hoje, ele tem uma formação que vai desde design, programação, precisa realmente ser um estatístico que ama os números, mas precisa ser alguém também que está disposto a olhar o macro cenário. Então, nesse macro cenário, dentro do universo de data que a gente está vivendo hoje, cada vez mais o cientista de dados vai ser procurado, ele é altamente necessário e quem vai ganhar em competitividade é aqueles que já estão aplicando, como o Marco já está aplicando na empresa dele. Então, é justamente o dado traz consigo os insights e consegue apoiar a entender o consumo. Nesse slide que eu estou mostrando, é justamente como a nossa vida privada está todos os dias... Esse foi um trabalho que eu fiz para a moda infantil e a gente queria entender o universo da mãe. E aí a gente estava vendo justamente como nos Instagrams e tudo isso a gente revela o nosso íntimo. Então, momentos altamente íntimos se tornam dados altamente públicos. E aí a gente continua o fato da invasão de privacidade com a importância tanto do marco civil, como também a própria política internacional europeia também está buscando e olhando para justamente que não tenha mais essa invasão do privado. No entanto, quando a gente se dispõe... Tem um documentário que passou justamente sobre o Terms of Service, que era justamente mostrando todos os termos que a gente assina para os servidores. Então, é a nossa opção disponibilizar os dados. E a importância de que hoje a gente está tendo uma cultura de selfies. Cada vez mais o nosso selfie é altamente quantificado, qualificado, altamente monitorado. E principalmente, a cada momento, as nossas relações estão se tornando mais plásticas, mais distantes. Ao mesmo tempo, aqueles elos que são feitos a longo tempo, mesmo que na própria rede, eles se tornam elos altamente fortes. Então, esse universo todo dos relacionamentos também está mudando, porque hoje a gente se quantifica em apps de... Desde relacionamento até apps de saúde. E eu trouxe justamente essa do WhatsApp, porque eu pergunto para vocês quantas vezes vocês ligam para alguém. Eu acho que eu praticamente não ligo, a não ser quem me liga. E é só isso, gente. Agora eu vou passar para o Marco. Olá, boa tarde. Muito boas explanações. É bom que a gente já introduziu o assunto de maneira muito apropriada. E eu vou falar um pouco mais de assuntos bem práticos, de como a gente usa o Big Data no dia a dia. Doublebox, a empresa que eu fundei, que faz publicidade em sites de mídia social, como blogs, pequenas redes sociais e outros tipos de sites. Então, só para explicar um pouco, a Big Box alcança 60 milhões de pessoas por mês no Brasil, todo mês. Desculpa, 60 milhões de pessoas no Brasil todo mês. O Brasil tem 102 milhões de usuários de internet. Então, é praticamente 6 em cada 10 usuários conectados a gente tem informação sobre os hábitos de navegação dessa pessoa. O que eu estou dizendo quanto a isso? Eu tenho o nome dela, o e-mail, a foto, como o Facebook tem? Não, a gente não tem. O que a gente tem são hábitos de consumo de conteúdo. Para 60 milhões de pessoas no Brasil, a gente sabe quantas vezes as pessoas acessam sites sobre assuntos específicos, por exemplo, futebol, gastronomia, Corinthians e feijoada, por exemplo. A gente sabe a frequência que essas pessoas acessam esses sites, a gente sabe a velocidade da conexão da internet, o tamanho do monitor, se o software está atualizado, se não está, se essa pessoa volta muito frequentemente, ela só volta de vez em quando, se ela passa muito tempo no site ou pouco tempo. Várias informações. São há mais ou menos 42 variáveis que são analisadas o tempo inteiro. Para 60 milhões de pessoas, todo mês. São alguns terabytes de dados acumulados todos os dias. E isso gera uma massa de informação muito grande. E para que essa massa de informação é usada? Ela é usada para segmentar a melhor publicidade possível para essas pessoas. O nosso objetivo é apresentar a propaganda que tenha mais aderência com o público-alvo. Apresentando uma propaganda que tenha mais aderência com o público-alvo, a gente consegue mais resultados para o anunciante, consegue pagar melhor o dono do website, todo mundo fica feliz, a audiência também tem uma publicidade mais voltada para si. E é muito interessante esse papo de privacidade, porque a gente tem que colocar realmente com muito cuidado. Por quê? Porque existem mil facetas da privacidade online. Realmente, a gente coloca um monte de informação pública na internet. Um monte. Realmente, a gente às vezes coloca informação na rede social que não é para ser pública, que é só para os nossos amigos. A gente faz um post ali só para os nossos amigos, só para o grupo da família. E isso tem que ser muito respeitado por essa rede social. E como a gente viu recente nos casos de espionagem da NSA, nem sempre é respeitado. O e-mail que eu mando para o meu amigo, ele deveria ser privado. Já as informações que a gente coloca públicas, pô, elas são públicas. Elas podem ser exploradas por marcas num trabalho de big data. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque é muito comum que as pessoas queiram aumentar a privacidade online cortando, por exemplo, os cookies do computador. Não, não pode mais usar cookies, que é um recurso técnico, que é exatamente o recurso técnico que a Bulbox e outras empresas usam para acompanhar a navegação das pessoas. Porque cortando os cookies, a gente vai resolver o problema online. E não vai. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A sua foto, o seu nome, o seu e-mail vai continuar lá no Facebook com cookies ou sem cookies. E isso vai continuar lá exposto ou não, dependendo de como a rede social usa isso. Então, a gente não pode realmente misturar os assuntos. Querer cortar os cookies, por exemplo, que é um assunto que muito se fala em legislação, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, para melhorar a privacidade online, porque não é isso que vai acontecer. As empresas como a Bulbox, como a rede de anúncios do Google, como o HotWords e como várias outras empresas brasileiras ou não, as que usam apenas cookies, que não usam login, que não tem usuário e senha, a quebra de privacidade ali é muito baixa. Porque o que você tem é o hábito de navegação de um computador. Você sabe que aquele computador acessa muitos sites sobre Corinthians, por exemplo. Mas você não sabe o nome da pessoa, o endereço dela. Então, não tem muita privacidade a ser quebrada aí nesse caso. É diferente de uma rede social que sabe efetivamente onde você mora, que sabe efetivamente como é seu rosto, porque você colocou uma foto. São assuntos muito diferentes que eles têm que ser tratados com muito cuidado. Mas voltando ao assunto do Big Data. Então, a gente analisa esses terabytes de dados todos os dias, para descobrir se as pessoas estão interessadas em culinária, em moda, em tecnologia, em Windows, em Mac, em Linux, no que quer que seja, para exibir a melhor publicidade possível para essas pessoas. E com isso a gente consegue reduzir muito a dispersão. Dispersão é um termo que se usa na mídia online, ou na mídia, para dizer às pessoas que você não queria atingir com a sua propaganda, mas você atingiu. Um caso claro de dispersão é o seguinte, isso é um caso real. Estava em casa um dia, às 5 horas da tarde, estava vendo TV, e apareceu um comercial na TV falando assim para mim, você, funcionário público, o Banco do Brasil tem as melhores taxas de financiamento para você. E olha o tamanho da dispersão. 2%, 5% das pessoas que a TV está falando ali, você, funcionário público, são realmente o público-alvo, você, funcionário público. O resto das 98% das pessoas, 95% das pessoas, é dispersão. O Banco do Brasil pegou uma montanha de dinheiro, colocou na TV, para falar com um público-alvo desse tamaninho, porque ele não sabe outro jeito de usar, ele não tem a capacidade de usar a tecnologia como deveria ser usada no marketing. Na internet, com Big Data, você não precisa fazer isso. Na BuBox, por exemplo, e outros concorrentes também, claro, você pode fazer anúncios só para quem é funcionário público. E isso é possível. Você só exibe a propaganda para a pessoa, se ela estiver acessando a internet, de um órgão público, se ela estiver acessando a internet de casa, ou de uma pequena empresa, por exemplo, ela não vê a propaganda. Com isso, você reduz muito a dispersão, e isso é possível graças ao Big Data. Você analisa 60 milhões de conexões, no nosso caso, 60 milhões de conexões com a internet, desses 60 milhões, a gente descobre ali 100 mil, 200 mil, 300 mil, que sejam, que são conexões usadas em órgãos públicos. E nessas conexões usadas em órgãos públicos, a gente exibe a propaganda certa. Com isso, você reduz muito a dispersão, e você acaba com um grande problema da mídia, que é o chamado matar mosca com canhão. Matar mosca com canhão funciona. Você realmente mata a mosca dando um tiro de canhão nela. Só que você gastou muita energia, você destruiu um monte de coisa, quebrou a parede, quebrou a casa, teve que tirar licença e fazer mil coisas para poder conseguir matar a mosca com canhão. Você pode usar a ferramenta certa, e só a alta tecnologia moderna, só o Big Data e as tecnologias da internet atualmente conseguem trazer esse resultado para a gente. Por exemplo, de você reduzir muito a dispersão. Se eu só quero falar com o homem, eu só vou apresentar minha propaganda para o homem. Se eu só quero falar com o funcionário público, eu só vou apresentar minha propaganda para o funcionário público. É isso, na prática, que o Big Data pode trazer para outros milhões de coisas, como, por exemplo, ajudar um presidente a ser eleito. Uma das coisas mais legais que eu vejo dentro do marco, do produto do marco, inclusive, é que a gente tem uma questão que a gente, quando, para quem trabalha com marketing, comunicação, quando estudou, aprendeu a segmentar por perfil da pessoa. Então, eles te segmentam pela tua idade, pelo teu sexo, pelas tuas características. É como se fosse lá no nosso perfil do Facebook e olhasse nossas características e nos segmentassem. Acontece que hoje é possível fazer uma segmentação por comportamento, que é exatamente o que o marco está dizendo. Ele não faz mais segmentação pelo tipo de... Demográfico, né? Demográfico. Ele faz a tua segmentação pelo que tu está fazendo de consumo de conteúdo, de comportamento dos lugares que tu está navegando, como tu está navegando. Tem uma história bem bacana que eu passei, e até hoje passo, tá? Essa história. Minha namorada é do Rio Grande do Sul, ela me ligou um dia e me disse que precisava um sapato, preto, chutes, zebra, couro. Para ela, isso era um sapato, para mim era um código, né? Obviamente, o que eu fiz com aquele código? Eu fui até o Google e digitei. Sapato, preto, couro, zebra, chutes. E ele me trouxe lá o tal do sapato que realmente existia, não era um código, era uma coisa real. Acontece o seguinte, eu cliquei no link, porque eu queria entender onde que eu podia encontrar aquele produto, porque obviamente ela não falou, né? Ah, se tu achar. Ela falou, acha o sapato. Então, eu fui atrás do sapato. Cliquei, naveguei, encontrei o tal do sapato. Isso deve fazer agora, sei lá, uns cinco meses, tá? Acontece que até hoje, quando eu abro o meu e-mail, o meu Gmail, aparece lá na direita o sapato, preto, chutes, zebra. Me mostrando as dimensões, diferenças de tamanho que surgiram, variações de cores que ele está tendo agora, que agora não tem mais só preto, tem mood. Eu até aprendi o que era mood, que eu acho, pra mim é que lá é bege, mas o tal do mood diz que é bege é mood, então tá bom. Mas o que o Marco faz com o produto dele é exatamente assim, ele entende que eu não sou, eu calço bem mais do que 37, e sinceramente não ia ficar bem aquele salto em mim. Então, o que eu preciso fazer, o que ele entendeu é que eu tenho, ou tenho possivelmente, uma capacidade de consumo daquele produto pra alguém, então ele fica me ofertando aquilo, enquanto eu fizer um clique, ele fica entendendo que eu posso consumir, ele me oferece, me apresenta aquela propaganda, o Marco pode até reforçar o que eu tô dizendo, mas ele fica me ofertando e aquele algoritmo fica, ele só vai mudar aquilo se eu der uma nova instrução pra ele, senão ele vai me trazer aquela instrução de jogo. Tem até um caso bastante curioso, que deu processo, depois vocês podem pesquisar aí, porque nos Estados Unidos, se não me engano foi na Target, a Target foi processada por um pai, que descobriu que a filha tava grávida, por quê? Porque o Big Data da Target mostrou pra ele, no computador dele, coisas pra gestantes, pra gestantes que tinham acabado de descobrir que estavam grávidas, por quê? Que a filha dele tava sentada lá antes, e fez essas pesquisas, a Target descobriu, quando a menina levantou e o pai sentou, o algoritmo da Target não percebeu que tinha trocado a pessoa, e apresentou os produtos pra recém-gestantes, pra gestantes que tinham acabado de descobrir que estavam grávidas. E isso gerou um problema, a menina não tinha falado pro pai que tava grávida, e aí gerou um problema familiar e tal, e nos Estados Unidos, que é a terra do processo, o nego processou a Target, claro, não sei se ganhou ou se perdeu, mas processaram. Isso é interessante, inclusive, porque até nisso existe uma evolução tecnológica. Com a gente, por exemplo, o processamento é feito em tempo real. Então, se a pessoa muda de hábito, a gente detecta automaticamente, e com certeza a gente não estaria mais te exibindo há cinco meses o produto, porque você possivelmente não se interessou mais por ele. A não ser, é claro, que toda vez que te mostram, você dá uma olhada com aquela intenção de comprar de novo pra sua namorada e tal. Mas se você deixa de se interessar por algum assunto, aquilo é alterado automaticamente. Por que a gente faz isso? Porque as pessoas engravidam, porque as pessoas decidem viajar, trocam de emprego, de carreira, resolvem fazer um curso. Isso tudo é mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento pode ser refletida em tempo real, no nosso caso ela é. Um caso interessante, por exemplo, desculpa, eu sei, mas só mais um caso. Um caso interessante, por exemplo, é que eu entrei num site feminino, chamava Chat Feminino, chama site? Chat Feminino o site. Eu entrei no site e o sistema sabia, o sistema que tava apresentando anúncios, sabia que eu era um homem de 27 anos empreendedor. Então ele colocou ali pra mim propaganda de educação, que era o mais aderente que ele tinha naquele momento pro meu perfil. Era pós-graduação da Imbi Morumbi, o negócio é assim. Mas conforme eu naveguei dentro do site, e conforme eu naveguei não tô falando de dias, não, tô falando de minutos. Eu dei cinco cliques no site pra entrar nos posts sobre unhas, sobre formação profissional pra mulher, sobre várias coisas de assuntos femininos. Aquela pessoa que tava ali naquele computador tinha mudado de repente o interesse. Não era mais o homem de 27 anos empreendedor. Por acaso, aquela pessoa tinha passado a se interessar por assuntos femininos. E aí ele começou a apresentar propaganda de assuntos femininos pra mim. Começou a apresentar lá uma linha de finalizadores da 3CM, que é um produto capilar pra mulheres, pros homens que não sabem. Então de repente o negócio percebeu que eu tinha virado mulher, de repente, meus interesses, e colocou ali pra mim propaganda de assuntos femininos. E obviamente, quando eu saí do site e parei de me interessar por aquilo durante 20 minutos, ele percebeu de novo que meus hábitos tinham mudado. Então é tudo em tempo real. Esse poder de processamento é uma coisa que só a alta tecnologia consegue trazer pra gente. Há 10 anos, há 5 anos, era impossível você fazer isso, porque custaria muito caro, ia ser impeditivamente caro. Hoje não, hoje é barato e é possível fazer em tempo real, a ponto de uma startup aqui em São Paulo, com 50 pessoas, uma empresa pequena, com Google e Facebook, conseguir fazer esse tipo de coisa e gerar resultado dos seus anunciantes. Desculpa, Tati, sua vez. O Marco falou justamente do resultado final, né? Sendo que no PEC, pra chegar nesse resultado que ele tem, a gente tem justamente o futuro que são os dashboards comportamentais. Onde eu vou ter aí perfis de diferentes públicos, e cada hora que o Marco, por exemplo, mudou, no meu outro lado vai ter realmente falando, olha, ele tá agora gostando de rock, deixou de gostar de sertanejo, e tá indo pra balada alternativa. Então, cada hora esse dashboard vai realmente apresentar, dentro de uma gama de comportamento, então vai falar, olha, aquele público que hoje tem o comportamento X, amanhã ele já tá sendo, já tá em um outro comportamento, e ele precisa de uma outra comunicação. Então, é aí que esses dois lados se completam. É, e voltando um pouco ao assunto da privacidade, eu acho que tem um assunto, uma parte muito interessante, que é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado de novo, eu gosto sempre de deixar isso claro, porque existem níveis e níveis, né? E o lance do comportamento, por exemplo, é uma coisa que tem uma influência sobre a sua privacidade muito baixa. Você não consegue identificar a pessoa, não consegue fazer chantagem com ela, nem nada disso. Mas existem outros casos em que não, em que o Big Data pode sim ser uma ameaça muito grave, ou uma ameaça não, mas ter uma sensibilidade muito grande com a sua privacidade. Por exemplo, a maior rede social do mundo, que todo mundo sabe qual é, ela pode fazer propaganda se ela quiser, só para quem não faz ligação na operadora A, há mais de um mês, por exemplo. A operadora A, a operadora de telefonia, eu estou falando. A operadora de telefonia A, ela percebeu que as pessoas, precisa aumentar o número de ligações telefônicas que são feitas. que as pessoas a ligarem. E ela consegue fazer isso. E o que isso tem a ver com comportamento? Nada. Não tem nada a ver com análise de comportamento das pessoas. Tem a ver com que o aplicativo dessa rede social está aqui no nosso smartphone, e estando no nosso smartphone, ele sabe tudo sobre o nosso smartphone. Ele sabe aonde a gente anda, ele sabe se a gente usa para fazer ligação ou não, se a gente usa SMS ou não. Então, sempre, isso eu gosto sempre de ficar falando nos eventos, para a gente ter muito cuidado com o papo da privacidade, para não pegar para Cristo as empresas erradas e os métodos errados. O papo da privacidade é muito importante, eu sou um ativista super intenso no lance do Marco Civil, ajudei a escrever o texto inicial, o texto original lá de muitos anos atrás, já fui na Câmara defender, e ele tem uma parte muito importante sobre privacidade, assim como de neutralidade da rede, que eu apoio muito. Mas a gente não pode criar leis como, por exemplo, a lei Dickman, que é uma loucura, uma aberração, e é uma coisa eleitoreira, para poder mudar a opinião pública, para poder agradar a opinião pública de gente que não sabe o que está fazendo. Então, sempre que a gente for apoiar coisas quanto à privacidade online, quanto à análise de comportamento, etc., vamos tentar muito separar as coisas, para que a gente não impeça de fazer negócio, as empresas que têm valor para agregar, e que estão fazendo a internet e a tecnologia evoluir, e vamos sempre ler os termos de uso também, que é super importante. É, é exatamente isso que eu ia falar, é muito simples chegar e criticar a privacidade, no contrato que vocês assinaram de uso do produto. Então, não dá para criticar uma coisa que a gente concordou que era daquele jeito. A gente não pode falar isso e nem... Não pode chegar e dizer, ah, não concordo, que estão lendo meus dados de e-mail, se vocês usam o e-mail, e lá no contrato do e-mail está escrito, eu coleto todos os dados que você escreve no teu e-mail e organizo para poder te ofertar produtos melhores a partir disso. Está escrito no contrato que vocês deram a CEPT. Ele está escrito exatamente dessa forma, com todas as letras. Então, assim, no momento que você concordou com isso, você não pode voltar e dizer, não, mas eu estou... Isso é a troca, isso é o que vocês estão pagando. Não tem lanche grátis se vocês estão pagando de alguma forma. Se você não é o cliente, ou seja, se você não está pagando, você é o produto, né? Essa é uma regra muito óbvia do mundo online. Se você não é o cliente, você é o produto. É simples assim. Vamos abrir para perguntas? Acho que... Perguntas? Vamos lá. Aqui no meio, uma. Microfone, ali. Eu te entrego isso, ali. Som, áudio. Oi, boa tarde. Meu nome é Cristina. Perguntas são para os três, né? O Facebook, na semana passada, retrasada, ele está começando com aquela rede de terceiros, de publicidade. Quem? Desculpa? O Facebook. O Facebook, ok. Então, ele está colocando que é o mesmo sistema do Google, do Yahoo e de outras redes, para que você tenha a mesma fonte de anúncios em outros aplicativos, de outras empresas e de outras marcas. Ele usa para isso o mesmo algoritmo de interesses, enfim, de comportamento que ele usaria para ele mesmo. E também em conteúdo. Mas ele não é tão apurado quanto o comportamento de navegação, que é isso que vocês estão colocando, que são hooks e tudo mais. Como é que vocês, enfim, interpretam isso? Isso vai dar certo? Isso é uma tendência, enfim? É, posso ir primeiro? Vindo do Facebook, é 90% de chance de vai dar certo. Porque a empresa é tão grande, tem um poder comercial, um poder de negócio tão grande que vai dar certo. É diferente, realmente, da análise de comportamento. Porque lá no Facebook, numa rede social, eu gosto sempre de falar isso, você coloca o que você quer ser, e não o que você é. No Facebook é muito comum as pessoas colocarem que gostam, por exemplo, de cinema de arte, cinema iraniano, de Goddard, etc. Quando, na verdade, o que você consome, o que você gosta, é Transformers e BBB. E isso faz com que você tenha esse descasamento entre o que você é e o que você quer ser. Mas as duas coisas podem funcionar. Porque, de qualquer forma, você pode sim consumir produtos de cinema de arte, porque você colocou ali no Facebook e você tem essa aspiração. Mas são mecanismos diferentes. Eu acredito que ambos funcionam em momentos diferentes, ambos têm o seu valor. E, obviamente, eu aposto, pela minha carreira profissional e pelo que eu conheço do assunto, muito mais no comportamento. Porque eu acredito muito mais que você consome o que você consome, que você vai comprar o conteúdo que você consome. Eu acredito nisso muito mais do que você vai comprar o que você quer aparentar ser, sabe? Então, eu acredito bastante nisso. Mas, vindo do Facebook, vai funcionar. Toda a questão da privacidade. Os Estados Unidos e a Europa são muito mais críticos quanto a isso. Vamos ver como é que eles vão resolver. Como é que eles vão expor esses dados de masculino e feminino, e-mail, interesses. Isso tudo para os compradores. Porque isso tem que ser exposto para o comprador fazer a oferta dele. Mas, vai funcionar, sabe? O Facebook já deu uma bola fora, chamava Beacon, em 2007, eu acho. Chamava Facebook Beacon. E tiveram que descontinuar, porque o lance da privacidade era muito, muito agredido ali. Mas, eles aprenderam. Agora, já se passaram vários anos. E, vai dar certo. Mas, eu acredito muito mais na análise de comportamento. É, eu também concordo totalmente na análise de comportamento. E, também, acredito que, com todos os dados midiáticos, isso se complementa. São os dois mundos que falam juntos. Acho que está respondido. Mais uma pergunta. Temos aqui, que ela queria fazer uma complementação do que a gente falou. Oi. Oi. Desperto. Na realidade, muita gente pega vírus justamente por isso que vocês disseram. O pessoal não lê. Então, às vezes, cai em coisas que seriam óbvias se ele tivesse lido. E, até, tem a brincadeira. Qual a maior mentira na internet? Li e aceito o contrato. É. É bem comum, inclusive. Oi, meu nome é Aline. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma, primeiro, para o Marco Gomes. Eu queria entender um pouco melhor como que funciona com a Bobox, essa parte de mapear as pessoas, o que elas procuram, o que elas buscam. Por que que não são todos os usuários da internet, por exemplo? Por que que é só uma parte? Se eu também posso ser impactada tanto pela rede da Bobox, quanto pela do Google? Enfim, mais para entender isso. E aí, como um todo, eu queria entender com vocês, assim, essa parte de armazenamento, de análise, de informações usando o Big Data, isso já existe um sistema pronto para isso? É feito ou sempre customizado para cada empresa? Eu queria entender um pouco melhor isso. Vocês primeiro, acho que... Pode começar? Tá bom. Sobre como é feita a análise de perfis. Por que que não é 100% da internet brasileira, por exemplo? A Bobox, ela ajuda blogueiros a ganhar dinheiro com o seu conteúdo. É basicamente isso. E ganhar dinheiro com o conteúdo através de publicidade. Então, a gente depende que os sites usem Bobox. Hoje, a gente tem meio milhão de websites, a maioria deles em português, todos eles de audiência brasileira e tal, mas a gente tem meio milhão de sites usando o Bobox. Este meio milhão de sites alcança 60 milhões de pessoas no Brasil. Então, para aumentar esses 60 milhões, eu teria que agregar mais sites. Mas aí tem toda uma questão de equilíbrio de negócio e tal, que não faz muito sentido eu crescer essa rede por uma questão de rentabilidade e de alcance. Os 60 milhões de pessoas que eu alcanço hoje, são 102 milhões de usuários, eu alcanço 60. Esses 60 já são mais suficientes para eu fazer todo o negócio que eu preciso, e para eu deduplicar o faturamento da minha empresa sem precisar crescer os 60 milhões, sabe? Então, é uma questão de negócios mesmo. 60 milhões é mais que o suficiente, mesmo porque os outros 40 milhões, eles são usuários bem mais, bem menos ativos na internet brasileira. Eu tenho mais ativos, que é mais que o suficiente para a gente fazer o negócio que a gente precisa fazer. E a análise é feita através de inúmeros algoritmos, inúmeras técnicas diferentes, entre elas, cookie, IP, browser fingerprint e outras coisas. Mas, basicamente, reduzindo bastante e simplificando bastante, eu acompanho dispositivos. Esse dispositivo pode ser um laptop e pode ser um celular, mas eu acompanho qual hábito daquele dispositivo. E aí, se eu tenho um dispositivo no trabalho e um dispositivo em casa, eu posso ser a mesma pessoa. Mas, se eu tenho hábitos diferentes nesses dois ambientes, eu vou analisar isso como dois hábitos diferentes. Não são dois indivíduos. Então, 60 milhões, 60 milhões mesmo. Mas, eu vou conseguir segmentar essa pessoa em dois momentos. O momento trabalho tem interesse em negócios, em política, economia. E o momento casa tem interesse em BBB, futebol e chat, sei lá. Mas, eu consigo detectar esse tipo de coisa. Quanto a software, qualquer pessoa de vocês pode encontrar um software gratuito e a maioria ainda é gratuito para esse tipo de coleta. Agora, a IBM lançou um produto. Eu tenho algumas empresas que estão lançando produtos corporativos para fazer essa. Mas, é muito simples, na verdade. Porque a única coisa que você tem que ter é uma API que conecta ou com o Google, ou com o Facebook, ou com o Twitter, ou seja lá qual for a rede, ou qual for a parte da internet que vocês vão coletar a informação. E essa API é uma coisa super simples de desenvolver. Qualquer programador, não precisa ser programador. Aprende a programar em uma semana, você já tem acesso na API e extrai todos os dados. Na hora que você extrair os dados, você começa a cruzar. Então, o problema não é o software. É a nossa capacidade de análise. Então, isso eu acho que é o que mais se tem que buscar é a formação. Software, claro, para quem é da área de software, é uma puta oportunidade. Porque tem um monte de espaço para criar software, para entregar Big Data organizado. Mas, você tem como hoje coletar esses dados todos rapidamente. O problema é você estruturar, organizar e ver o que é válido dentro daqueles dados. Exemplo, hoje todo mundo aqui, a gente está dentro de um evento de tecnologia. Qualquer um de vocês pode sair com uma ideia daqui para construir um produto. Qual a primeira coisa que vocês vão fazer? Vou pesquisar alguma informação sobre esse produto. Ao invés de pesquisar sobre o produto, por que você não pesquisa sobre o comportamento das pessoas sobre aquele assunto? E aí, você constrói um produto de acordo com uma necessidade das pessoas. Simplesmente, bota um Big Data rodar, roda 30 dias, em vez de fazer pesquisa. E você vai ter um comportamento mapeado. A partir daquilo, você direciona e constrói um produto. Então, você pode ser um inovador que vai construir um produto baseado em coleta e organização de dados. A dificuldade para fazer isso é organizar e analisar os dados. Então, por isso que eu digo, a tua capacidade tem que ser muito mais analítica do que propriamente de processamento ou coletar esses dados. Eu gostaria de fazer uma adição que existem dois momentos do Big Data. Você pode simplesmente analisar os relatórios e tal. E aí, uma pessoa comum, inteligente e tal, consegue fazer. Mas, para criar esses algoritmos e para criar essa mineração de dados, a gente está falando de coisa muito complexa. Muito complexa? Muito complexa. É PHDs e PHDs um em cima do outro para poder conseguir fazer esse negócio. Não é simples e, assim, exige muitos milhões de dólares de desenvolvimento para você criar uma ferramenta, para você criar um algoritmo e um modelo estatístico. A gente está falando de estatística mesmo. De gente, PHD em estatística, que trabalhava na Bolsa de Valores ou em banco, ou em política, ou em laboratórios de exército e coisas assim, que migram para o mundo do Big Data porque agora está pagando bem, tem uma oportunidade de negócio, é uma nova... Mas, assim, é realmente coisa super complexa. Super complexa mesmo. Não dá para explicar nem aprender, assim, 10, 20 anos de estudo de estatística aplicada. Mas, uma vez que você tem acesso a esse ambiente, a IBM fez e um monte de gente fez, aí você consegue interpretar isso sendo uma pessoa de negócios, uma pessoa com capacidade de interpretação de relatório, vamos dizer assim. Oi, tudo bom? Eu queria saber um pouco mais a opinião de vocês a respeito de... Vocês estavam falando, né? Ah, quando tu entra em qualquer serviço, fica muito claro lá quais dados aquela empresa, no caso o serviço, pode usar ou não. Então, por exemplo, a partir do momento que tu aceitou, a empresa pode fazer o que ela quiser com os teus dados, né? Mas eu queria saber, na opinião de vocês, como é que fica quando, por exemplo, tu já está lá usando o Gmail há 10 anos e eles querem mudar os... Ah, não, agora eu quero poder comercializar os dados publicamente. Ah, agora eu quero poder passar para o governo, quero poder vender os... O Google quer poder vender os dados para o Facebook, vice-versa. E como é que fica o direito à privacidade quando a empresa começa a mudar as regras do jogo, quando o jogo já está andando, assim? É uma ótima pergunta. Eu acho que, cada vez mais, é a política de todos eles te avisar quando vai mudar os termos de serviço. Eu acho que o Facebook, o ano passado, o ano retrasado, assim, teve umas 15 versões dos termos deles. Mas fora isso... Eles, inclusive, democratizam isso, né? Eles colocam para a votação e tal. E também vai muito de você. O que você quer deixar lá e o que você realmente quer colocar num servidor próprio, dentro de um outro e-mail próprio. E tenha sempre um backup, né? Porque o Gmail... Eu acho que teve... Essa semana o Gmail, o servidor, estava... Caiu. E praticamente a gente teve uma pane mundial por cinco minutos que ninguém estava conseguindo fazer nada. É, eu acho que eles já falaram bem, mas só complementando. É, eu acho que quando... Cada vez que eles vão fazer uma alteração contratual, isso vem para vocês darem um novo acerto. Óbvio que, como um usuário, há 10 anos do Gmail, tu não vai deixar de usar ele por causa de uma alteração. Então, tu acaba dando um acerto e continuando o uso dele. É, o quanto isso é legal, é totalmente legal porque ele está te informando que está mudando o contrato de uso contigo. A partir desse momento, tu passa a ter opção de continuar usando o produto ou não, tá? É, eticamente, a gente dizer que eles não estão sendo éticos, não, eles estão sendo éticos e corretos, tá? Ah, não é legal com o usuário que vai ter que trocar o serviço por causa dessa mudança? É, realmente, enquanto a gente não tiver um serviço, não pagar por esse serviço de uma forma moeda, alguma troca a gente vai ter que fazer por isso, né? Então, acho que não tem como ser muito diferente disso, na real, né? É, isso aí, é a vida. Se você não é o cliente, você é o produto. Você sendo o produto, eles vão mudar as regras e você aceita ou não. Sabe, assim, se você estivesse pagando, a gente podia exigir muita coisa, mas a gente não está pagando. Então, assim, basicamente, você tem que aceitar o que está rolando ou sair de lá. É muito importante que os serviços tenham essa ética de deixar sair, de deixar fazer o backup dos dados, etc. Isso também a lei não exige, mas ainda assim, no Gmail, por exemplo, no Facebook, você pode fazer isso. Eu não quero mais, eu faço um download de todos os meus dados e cancela a conta. Isso é muito importante, é ético, é legal. Mas, e outra, a escolha é sua de usar ou não. Fica a seu critério, entendeu? Mas, realmente, mudar a regra do jogo, com o jogo andando, é a vida. Tipo, é assim que as coisas são. A gente pode chiar, a gente pode xingar, mas é assim que as coisas são hoje. A nossa escolha é não usar e pagar por uma coisa que a gente controle. E aí, é uma escolha que você vai fazer, pagar ou não, né? Tinha mais uma. Senhores, qual a opinião de vocês agora é referente à utilização de Big Data, junto a grandes empresas, por exemplo, agências de turismo, que, baseado na coleta de dados do passado, eles têm a capacidade de prever até mesmo...